Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no curso de Ética da Liderança. E nesta outra aula, nós vamos falar sobre conhecedor da Torá. O perfil de um líder tem que ser conhecedor da Torá. Ele não tem que ser o sabidão. Ele não vai ser sabido de todas as coisas. Nenhum profeta da Bíblia foi sabedor de todas as coisas. Ele não sabia de tudo, só aquilo que competia a ele saber. Então, se a gente analisar a história dos profetas, a gente vai ver que os profetas sabiam de um assunto, esse não sabia, o outro já sabia. Deus revelava uma coisa para esse profeta, para o outro Deus não revelava. Porque cada um no seu tempo, cada um no seu momento, não é verdade? Mas o tema desta aula é conhecedor da Torá. Ora, o líder deve conhecer. Não tudo, mas deve conhecer. Tem que ser um conhecedor. Por quê? Se ele não for um conhecedor, como ele pode guiar outras pessoas? Se ele não souber daquele tema, ele se dispõe a estudar, verificar com humildade. Se ele não sabe, ele diz, olha, não sei, vou estudar. Não sei, eu vou analisar. Vamos lá. Vamos ler aqui. Você já percebeu que muitos querem ser líderes? Mas muitos nunca estudaram a Torá como um examinador. Só um minutinho. Como pode alguém dizer que é um líder se nunca foi liderado? Se você deseja ser um Rosh, saiba que em primeiro lugar deve amar a leitura da Sagrada Torá. Ser íntimo dela e não apenas um leitor superficial. O que é um leitor superficial da Torá? Ele abre a Bíblia e ele olha o texto, ele lê por descarno de consciência. Ele lê para que quando alguém perguntar, você leu a Torá essa semana? Você leu a porção? Ele vai dizer, li. Mas ele lê de forma superficial. Ele não se aprofunda. É aquele líder que quando vai ensinar, é raso. O ensinamento é raso. Você não percebe um ensinamento amplo, profundo. É aquela coisa assim que você ouve e você diz. Ele esqueceu de falar tal ponto, ele errou em tal ponto, ele errou nisso aqui. Você nota isso porque você leu, você percebeu. É comum você ir para uma sinagoga, isso já aconteceu muito comigo, ir em uma sinagoga, e o líder está ensinando. E aí, quando ele está ensinando, ele olha para os liderados, para os membros da comunidade, e ele fica tipo assim, Alguém vai saber que eu não estou sabendo. Porque dá aquele entendimento quando você está falando de algo que você não domina. Se você não domina, você tem que pedir para outro passar no seu lugar. Porque quando você vai para uma sinagoga, para uma comunidade, e começa a ensinar para a pessoa algo que nem você sabe, você deixa transparecer isso nas suas falas. A fala sai gaguejando, a fala sai com desconfiança, e nós humanos temos esse sentimento de perceber as coisas. A gente percebe as coisas. Eu, por exemplo, quando eu estou triste por alguma coisa, eu não gravo com vídeos. Quem me segue aqui há um bom tempo sabe disso. Quando eu estou triste, quando algo aconteceu que não é para compartilhar com a outra pessoa, para os irmãos, eu não gravo mostrando os meus olhos. Por quê? Porque todo mundo vai perceber. Um certo irmão chegou para mim, depois de uma gravação, e disse assim, Irmão, percebi que o seu olhar estava triste. Por quê? O irmão estava acontecendo alguma coisa? Eu falei, ó irmão, está, mas eu não tenho como revelar para o irmão. É algo de foro íntimo. Aí ele, ah, tudo bem, meu irmão. Então, eu percebi que as pessoas percebem quando você transmite algo pelo olhar. Então, quando você está ouvindo uma aula, quando você está recebendo um estudo bíblico, você percebe que aquele que está ensinando não está entendendo nem do que ele está falando. Então, o líder não pode ser um conhecedor superficial. Ele vai falar a palavra amém. E quando você pergunta, líder, o que significa a palavra amém? Ele não entende. Porque ele nunca parou um tempo para estudar o significado da palavra amém. Uma vez eu perguntei ao pastor de uma igreja, qual o significado da palavra aleluia? Ele, ó, aleluia sim. Quando você quer dar um glória a Deus, bem firmado, você diz aleluia. Eu falei, tudo bem, pastor, mas o que significa aleluia? Eu estava lecionando numa igreja pentecostal, porque eu também leciono hebraico nas igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas que me convidam. Eu vou lá, cobro um cachezinho, porque a gente não vai lá dar aula de hebraico de graça. A gente sempre cobra alguma coisa. E quando, uma vez eu fui numa reunião, e eu fui lá para dar aula de hebraico para um grupo de obreiros, dentro de uma igreja evangélica. E ali havia vários pastores, você tinha um pastor-presidente, e tinha outros pastores que eram pastores ajudantes, né, obreiros. E lá eu perguntei para alguns dos pastores que ali estavam, não perguntei para o líder, lógico. Seria a falta de ética, eu perguntar para o líder, o presidente da igreja, eu perguntar. Ele poderia não saber responder, e ficaria feio para ele. Para não fazer ele passar o ridículo, o que eu fiz? Eu então perguntei para os liderados ali, aos pastores. Perguntei para um pastor, qual o significado da palavra aleluia? Ele se levantou e respondeu, ora, aleluia sim. Quando você quer dar uma glória muito ávido, você não fala glória a Deus. Você diz aleluia. Eu falei, então o que significa aleluia? Ele falou, aleluia significa dar glória a Deus num contexto mais fervoroso. Aleluia! Eu falei, não, pastor. Aleluia é quando você vai louvar, cantar para Deus. E aí você diz, louve a Deus, louve Iá, aleluia. Aí, aquele grupo de pastores que estavam ali recebendo a aula, ficaram maravilhados em se aprofundar nas escrituras. Aleluia significa louve Iá. Aleluia! Então, veja, quando você ler um texto, esse que estamos lendo aqui agora, Provérbios 31, versículo 26, Abre a sua boca com sabedoria, e a Torá da beneficência está na sua língua. A Torá deve estar na minha língua. É isto. Para estar na minha língua, eu tenho que meditar na Torá de dia e de noite. Tem que ser um conhecedor. O que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4? Fale! Versículo 6. Fale! Então observe que nós devemos dedicar o nosso tempo para o estudo das Sagradas Escrituras. A importância do líder religioso ser conhecedor da Bíblia é fundamental para o seu papel de orientar, ensinar e liderar a comunidade de fé. A Bíblia é a fonte de autoridade, sabedoria nas tradições. Deixa eu colocar esse texto aqui que eu escrevi para uma outra comunidade. Eu estou também passando essa apostila para um grupo de pastores, né? E aí eu adequo para eles. Não vou colocar sinagoga se eu estou orientando pastores, né? Mas é igreja. Para quem não sabe, eu também leciono para alguns pastores, né? Eu faço aqui reuniões com eles e oriento eles. Eles têm igrejas evangélicas, mas esses pastores estão aprendendo muita coisa sobre a verdade da Torá. Então eu hoje não me isolo. Eu não me separo das pessoas. Então eu me aproximo de pastores para poder pregar para eles. E muitos pastores têm aprendido e levado isso para as suas igrejas, né? Então eu acabo adequando aqui o texto para que eles possam aprender e estar junto conosco. A Bíblia é a fonte de autoridade e sabedoria nas tradições religiosas. E contém ensinamentos fundamentais para a vida espiritual e moral dos fiéis. Aqui estão alguns pontos sobre a importância do líder ser conhecedor da Bíblia, com base no que a Bíblia mesma fala. Então, fundamentação da fé e doutrina. Então vamos lá. A palavra do Criador, ou a Bíblia, ou a Torá. A Bíblia é um livro que contém diversos livros e nem tudo da Bíblia é palavra de Deus. Você tem na Bíblia histórias, você tem na Bíblia poesias, você tem na Bíblia ensinamentos que vêm de Deus e pregações. Você tem os escritos de Paulo que é pregações, é ensinamentos de Paulo, tá? Então, você vai ter na Bíblia várias divisões ali dentro dela. Tem gente que fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, né? E aqui eu coloquei aqui, a Bíblia é a palavra de Deus e contém os princípios e ensinamentos fundamentais. Deixa eu corrigir aqui mais uma vez. Eu vou entregar para vocês corrigido. Por que a Bíblia contém a palavra de Deus e ela inteira não é a palavra de Deus? Por quê? Vamos lá. Porque quando você lê e ali tem uma frase, vamos supor, de um adversário, tem uma frase de um pecador falando algo que é para pecar, que é para destruir, ali não é a palavra de Deus. Então, você tem a mulher de Jó falando algo, ali não é a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? É aquilo que Deus dá através dos profetas. Ok? Então, nós temos a ideia de que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, esse é o problema. Porque quando você lê João 1, João 1, capítulo 1, versículo 1, você diz, ali é a palavra de Deus. Mas será que João 1, capítulo 1, versículo 1, é a palavra de Deus? Quem escreveu? Quem é o autor? Não é Jesus. Não é Jeremias. Não é Elias. Quem escreveu João 1, capítulo 1, versículo 1? Nós não sabemos. A tradição católica diz que é baseado no evangelho de João. Isso é a tradição católica que diz. Se você lê o livro de João, você não vê o nome do autor. Quando você lê o livro de Jeremias, eu, Jeremias, profeta de Deus, não é isso? Quando você lê o livro de João, o evangelho de João, começa ali. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem disse isso? Quem foi que falou isso? A gente não sabe. Então, a gente corre o risco de chamar aquilo que um escriba, um escritor da época, um copista da época, escreveu de palavra de Deus. Na Bíblia, contém a palavra de Deus. Toda ela não é a palavra de Deus. Entende? Então, a gente lê a Bíblia para garimpar a palavra de Deus. Extrair o que Deus ensina para nós na Bíblia. Devemos ser conhecidos da Torá, da palavra de Deus. Porque isso nos ajuda a ser guia para a nossa trajetória como líder. Participar dessa liderança. Ou seja, quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, a gente tem como liderar. Nutrição espiritual e crescimento pessoal. Quando você ler Torá, vamos lá, quando a gente está lendo ali Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, e aí segue por diante, a gente é nutrido. A gente acaba tendo o que falar, o que comentar, e como guiar as pessoas. Deixa eu contar para vocês aqui o que aconteceu, numa comunidade que eu participei. Eu estive lá por algum tempo, nessa comunidade, e o líder, ele foi pregar, e ele não sabia nem abrir a Bíblia direito. E aí, no meio daquela confusão, ele disse assim, é, passei a semana inteira, irmãos, nem toquei no sermão, na mensagem, na paraxá. Eu nem toquei na paraxá, eu vou falar ela do ano passado que eu li. Porque essa semana foi tão corrida, que eu não tive tempo de tocar na paraxá. Preste atenção. Como é que o Rosh, o Rabino, não teve tempo de tocar na paraxá? E aí, ele não tem tempo, não soube nem onde estavam as passagens, ele achou que iria lembrar de cor, e não conseguiu lembrar. Ficou aquela confusão, ele pediu perdão para os irmãos. Foi aí que uma pessoa se levantou e começou a ler a paraxá, aí o outro começou a falar a porção sagrada, o outro começou a ensinar. E ele, ah, muito obrigado. Naquele momento, ele foi apenas um mestre de cerimônia, porque ele não soube naquele momento. Ele estava confuso, porque ele não se lembrava, ora ele participava, ora ele se calava. Então, sorte dele que a comunidade ajudou e participou, orientou ele naquele momento. Mas, não é algo muito bom. Bom, depois eu vou adequar aqui e passar a postura para vocês. Ensino e edificação da comunidade. A comunidade que vê um líder que é conhecedor, essa comunidade se edifica. Bom, queridos, é importante que nós sejamos conhecedores da palavra do Criador. Líderes precisam conhecer bem, não podem se envergonhar de ser conhecedor. Porque se você se envergonha no ato de ser conhecedor, a tua comunidade vai perceber que você não é lá tão conhecedor das Escrituras. Logo, o liderado vai buscar um outro conhecedor, não é verdade? Vai, porque a pessoa tem fonte, tem sede de estudar, tem sede de conhecer. Não é verdade? Então, nós terminamos por aqui esta outra aula. A próxima aula é Exemplo Mesmo Sem Querer. Que Deus abençoe a todos. Então, eu agradeço a presença da irmã Rana Silva. Alguém gostaria de comentar algo? O irmão Cid Silva, irmã Rana Silva, irmão Anderson? Não? Irmão. Irmão Marton? Marton, isso. Com relação a eu, resumindo o que a gente estava conversando, a necessidade da gente entender que hoje em dia o mundo cristão, que é o povo que a gente mais lida hoje, né? Eles só acreditam, praticamente, só querem ler o Novo Testamento, né? Sim. E como lidar com o Novo Testamento, né? Como lidar com esse Novo Testamento? Livros apócrifos também, né? Como lidar com isso, né? Então, uma hora, se a gente puder também ter um estudo sobre isso, né? É. Eu acredito que seria muito interessante. É. Eu vou dizer algo assim. Tem coisa que a gente não pode falar tão abertamente, porque talvez mata a fé de alguns. Porque, assim, ensinar é igual colocar adubo. Você não pode colocar na planta muito adubo, porque senão você mata a planta. Adubo faz bem, mas tem que ser colocado na medida certa, no momento correto, porque você pode fazer uma planta se tornar frutífera. Mas se você coloca adubo demais, você mata aquela planta. E aí E aí Obrigado.